O que é que eu dou a idéia ? O que eu digo ? O que eu vou te dizer ? O que eu faço ? Você me olha pra mim O que eu faço ? Descobre-se Descobre-se A gente, se eu tivesse com medo E eu te esqueço Se eu te satisfar Ora a gente tem um potinho pra eu comer Ora a gente tem um potinho pra pra mim Pra mim é eu que eu não sei Quem é o cara é? Com o cara pra me soltar Dois são gelos que eu quero fazer para mim Quando eu compro meus alas, eu quero dividir Amar o gelo que eu quero fazer Eu vou te ver com um guia, vai 24 de dezembro Quem é o seu cabelo, vem me do burro Se hoje é quente, as amigas se assadam Com o café pra te dar um bom dia Eu vou te ver com o cara pela minha vida Pena com meu adeus café, eu gosto de Jacky Chan E vi na China, a linguagem com a guitarra de Mokabra Se a gente se sente com os sons, tudo o que estava a capa Então, o meu amor é com os sons, devem ver, papapá O meu amor, tu visse o pessoal, eu vou levar o que já já O mundo lhe atende com você, não dá para que lhe faça Amigo tem o meu amor, só vira fica selou Se você escuta com o bilanca, eu vou lá ver Eu faço com ela, eu faço com ela Eu faço com ela, eu faço com ela OSI MULA KUDESHA IANZU, SHKA VIVE NI KEMENDE SHKA KOLO TU DU KWA PASA MOLE POPOLEDA BAGo EAIN IBA MEZA ALL DUDAR MO TAMIA ZAON SHKA BIFLA MO KU MAESAMO LA FINA MUFADA MINA BILELE MU PANOM PO VIVE MINAFADA MU KUMENAM SE VENTE LUFA SOSO MINA KOYE KOYEBA FIKA KULADLON LADLON FUTA MINA TUDU KWA KUSA KEMENDE ME MI NA AFRICA DOEM TI SANTA KWA SHIMOLE SOSO MINA AFRICA NI MUNDU SEMO DI BOLA ASHKA SUTA KOPE BILA BANYEE KU KABESA Que é colomala também que o naga tem de goncê Os anos de santo homem é vila mola tudo gay Mola, vila mola vivem a coca-charamba De avocados mina, hoje calo pra não pôr comer Um cume calo, andeje men Um baxi pitali, trechicha usca pro gata Calo, só as almas, só comida sempre pôr comer Um cume calo, e tava com a jimunjá Um cume calo, e tava com a jimunjá Pio coel nesta frango 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 FAMILIA FOR DI LOSÉFILLE